Está iniciada a partida. Olhou e cortou essa bola. Ibrahimovic. Zidane. Vem o passe. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Que passe açucarado. Arnold. Bola enfiada entre a marcação. E eles ligaram o contra-ataque. Ele mandou a bola para frente. A metida de bola. Vem a batida. O juiz está marcando a falta. Olha o lançamento. Ele chegou por ali para limpar o lance. Saiu a bola. Van Dijk. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Avançou em direção à área. O Alisson tentou a metida de bola. Não está valendo mais nada. O Bandeirinha marcou o impedimento. Mandou lá para o ataque. Tentou o passe. Gol antecipado. O juiz está parando o jogo. Ele está marcando a falta. O Bayern de Munique propondo uma estratégia de manutenção da posse de bola. É, Milton, mais ou menos como um tic-taca mesmo, aquele clássico já espanhol. Chutou. Entrou. É gol. Bayern de Munique na frente. Deixou o zagueiro na saudade. Um golaço. Um belíssimo chute, com convicção. Quantas vezes a gente não vê um jogador fazer tudo certo, entra na área e arrasteia na hora da conclusão. Isso é comum, mas com ele não foi, não. Bela demonstração de habilidade e categoria. E o time sai na frente. Um a zero. Está aí um jogador que sabe fazer gol. A cada cem oportunidades, ele marca uma 103. Ih, rapaz, agora complicou para eles. O chute. Abriu o jogo pela esquerda. Procurou alguém ali na frente. Fernandes. Passe para frente. Kaká. Tenta o lançamento. Ele tem espaço para a jogada. Que foguete. Gol. Bola na rede. O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Vamos ouvir a opinião abalizada de Mauro Betting. O que ele tem a dizer sobre esse gol. Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente para deixar o cara livre, livre dentro da área. Pediram para tomar outro gol. E eles conseguem ampliar a vantagem. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Toque pelo alto. E a defesa afasta a bola. Lançamento por entre a defesa. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Chegou na hora certa. A intenção foi boa. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Bola enfiada pelo meio da defesa. Bateu para o gol. Uou! Walisson. Lançamento por entre a defesa. E ele fez mais um desarme. Mandou um balão lá para frente. Impediu o ataque adversário. Bola enfiada entre a marcação. Fez o simples e afastou o perigo. Jogou para longe. Tirou o perigo dali. Foi falta. Nenhuma dúvida. Daí, é para bater direto. Olha só o desespero do... Cacá! Gol! Uma pintura de gol! Foi um gol espetacular! Que categoria, hein? Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Ele é bom na bola parada. Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Golaço. Agora no placar, 3 a 0. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Apareceu bem na hora. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Temina 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 a primeira etapa. Começa o segundo tempo. São 45 minutos para mudar o panorama do jogo. Mandou a bola para o ataque. Alaba. Goretzka. A defesa cortou mais uma vez. Clarim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Parece que ele está louquinho para receber um cartão. É o último aviso do juiz. Se você não arrumar o seu quarto e não parar de fazer falta, você vai ser expulso. Ivanovich ficou com a bola na tentativa da enfiada. A ideia foi ótima. A visão de jogo também. Só faltou acertar o passe. Stein passou por todo mundo. Está de frente para o gol. Su tira dali. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. Estou tentando entender o que ele quis fazer com essa falta aí, né? É melhor não querer entender, não. Não tenho menor cabelo. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Essa aí foi falta. Subiu demais. Acho até que saiu do estádio essa bola, hein? Era muito difícil o cara fazer de tão longe. Não era o caso de bater direto. Guretzka. A metida de bola para frente. E o time... Ih, que lugar de perder a bola. Filipe. Meteu pelo alto. O árbitro marcou o escanteio. E, finalmente, está pronto para cobrar o escanteio. E ele tenta afastar o perigo. Chutão para frente. Vem o passe. Fez o lançamento. A posição é muito boa. O assistente já apontou ali. Posição avançada. Impedimento. Fernandes. A virada de jogo. Ivanovich. A posição é boa. A metida de bola. Opa! Que presente. Lá vem a batida. E é gol! O time descontou, mas ainda falta muito. Dois gols de vitória. Essa aí até eu, que não vamo nada, fazia esse gol. Olha, podia ter deixado qualquer jogador no adversário. Qualquer não. Mas a maioria é deles. Mas o único que não podia ter deixado livre... Recomeça a partida agora com dois gols de diferença. E ele chega bem para acabar com o ataque. Para mim, a falta foi bem clara. Será que saiu uma jogada ensaiada agora? Eles têm uma grande chance para diminuir o placar. A vantagem tá boa. Salve o goleiro! Bola difícil! Já tinha gente comemorando o gol de falta, mas o goleirão estava lá. O chute foi ótimo e a defesa foi melhor ainda. Todo mundo trabalhou muito. Salve o goleiro! Gol! Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Bom jogador é esse. Tá marcado, tá acercado e consegue achar uma brecha para fazer um chute. A diferença agora é só um gol. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, este time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Filipe, voltou para o jogo. O jogo está parado. Marcado o impedimento. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Robertson. Meteu o pico nela, o goleiro. Filipe. Conseguiu afastar o perigo. Metida de bola por cima. E a defesa levou. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Fernandes. Ibrahimovic. Ibrahimovic. Tentou o passe. Deixou o marcador da saudade. Botou para correr. O time conseguiu o contra-ataque. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Correta alteração. O cara estava com peso morto. O que mais é que saiu. Pegou o goleiro! O assistente levantou a bandeira, hein? O goleirão mandou lá pra frente. Ibrahimovic tentou a metida de bola. Filipe procurou alguém ali na frente. Meteu a bola pra frente. Esticou a perna e levou melhor. Ele fez a falta. O juiz está certo. O cara estava pregado em campo. O cara não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Colocou a bola na frente. Parece que está faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Lançamento por entre a defesa. Chegou bem. Recuperou a bola. Passamos dos 90 minutos. Vamos para os acréscimos. A metida de bola. Bola na área. Opa! Tirou dali do jeito que deu. Já saiu o gol de escanteio, hein? Será que vem outro? Tirou dali e acabou com a pressão. Levantou bem no meio da área. Chocou para longe e tirou o perigo dali. Ele mandou pelo alto. Zidane. Ele é muito habilidoso, hein? Estou gostando. Ergue o braço. O árbitro termina a partida. Eles nem jogaram mal. Por isso, o placar foi com diferença mínima. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? O time tinha a torcida a favor. O gramado, a casa, só não teve o placar. Ficou muito nervoso e acabou perdendo o jogo, mesmo na condição de mandante. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro. Obrigado, Milton. A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Perdeu! Tem mais que arriscar, o placar é péssimo mesmo. De repente o chute de longe entra e o jogo pode cuidar, né? Chutão pra frente! Mandou por cima! São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais pra passar essa bola, estragou tudo. Olha o lançamento! A posição é muito boa. Filipe voltou pro jogo. Chegou bem, recuperou a bola. Carlos mostra que não é só atacante, veio ajudar aqui atrás na defesa. Do futebol na vida. Ibra! Ibra Willis! Que pesaça! É aquela história, né? Quando a água bate no queixo, é melhor bater pra gol de qualquer lugar. Ibrahimovic! Bem o goleirão, muito bem! Opa! É palma dele! Opa! É palma dele! Metida de bola por cima! E esse é o jogo que eu gosto. Troca de bola, troca de posição, troca de 10. É um diálogo em campo. Bacana de ver. Eu acho que é a maneira que eles encontraram de abrir os espaços na defesa adversária e não de necessariamente explorá-los. É isso, né? Você não precisa driblar os 10 jogadores duas vezes. Passa, né? Às vezes é mais fácil, mais direto, mais simples e melhor pro time. O time conseguiu o contra-ataque. Wallison! Desarmou o adversário e saiu com ela! Botou pra correr! A metida de bola pra frente! Jogou na frente pra ver o que dá! Chiellini! Wallison! Tentou a metida de bola! Deixou o marcador da saudade! Cruzou! Limpou a área ali atrás! Filipe! Mandou por cima! E olha só quem apareceu ali na defesa! Que beleza! Ele demonstrou muita disposição, saindo do ataque pra auxiliar na defesa! É muito legal no futebol de hoje! Fez falta sim! E vai receber o cartão amarelo! A falta é do jogo! Muitos jogos é cometer tantas faltas assim! Mas eu entendo que dessa vez até não houve maldade! Era o último recurso! Que defesa de Nabas! O goleiro ficou inteiro pra fazer uma grande defesa! Era muito difícil o cara fazer de tão longe! No caso de bater direto! Fim do primeiro tempo! Fim do primeiro tempo! Impressionante, Milton! O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo! Um espetáculo maravilhoso! Pode chamar a família inteira! Grava aí! Que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa! 3 a 0! Foi um grande primeiro tempo! Pronto! Mais uma partida tão boa! Achei! Tchau! 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 Começa o segundo tempo. Kedira. Bonucci. Olhou e cortou essa bola. Ibrahimovic. Ibrahimovic. Philipp. Veratti procurou alguém ali na frente. Fez o simples e afastou o perigo. Ibrahimovic. Ibrahimovic. Chegou para isolar a bola. Estava passeando ali pela defesa. Veratti. Draxman. Bola enfiada entre a marcação. Chegou na hora certa. A metida de bola. A metida de bola. Recebeu o passe. E o... É só ele o goleiro. Ótima chance. A batida. E é gol. E é gol. Isso já não é mais goleado. É um massacre. Essa foi no reflexo. Sobrou para ele e ele aproveitou. A bola desviou, mas ele estava atento e não perdeu tempo para marcar. É um massacre em campo. É um massacre em campo. A bola chegou nele. Ibrahimovic. Ficou goleiro no rebote. Fille. Está impedido. Bandeira marcou. O goleirão mandou lá para frente. Ih, que lugar de perder a bola. Lançamento por entre a defesa. Olha a batida. Gol. Certamente isso define o fim do jogo. Se é que já não tinha acabado. Olha, Milton. Eu não esperava uma goleada como essa, mas... Está no script aqui. Eu vou falar. No fundo, os caras estão jogando demais mesmo. Estão jogando mais do que eu imaginava. Marcou o segundo gol dele hoje. Agora sim. A fatura parece liquidada. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, este time. Que, olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Chegou cortando na Uraga. Meteu em direção à linha de fundo. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Ibrahimovic. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Procurou alguém ali na frente. Vem a batida. Entrou. É gol. A ligação entre os dois é impressionante. Parece que ele se entende por telepatia. É um casamento dentro de todos. O gol é lindo. A Juventus colocou o sangue novo em campo. E eles finalmente conseguem marcar um golzinho no jogo. Mas acho que não vai adiantar muito não, hein? A metida de bola. Desvio na zaga. É escanteio. Defesaça. Arriscou. Olha a chance. Mais uma bola tranquila, tranquila para o goleiro recolher. O time precisa atacar mais, finalizar mais. Está atrás também. E a estatística de conclusão é um gol. Bola enfiada pelo meio da defesa. A posição é boa. Olha a chance. Gol! E de novo as coisas dão errado para eles. Tem chance na vida que você não pode perder. Hoje é o dia para fazer uma goleada ainda mais histórica. Esse é o terceiro gol feito com estilo. Olha, eu acho que eu já perdi as contas. É um gol atrás do outro, cara. O ataque está simplesmente avassalador hoje. Chutou. Gol! 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 Vamos ouvir a opinião atualizada de Mauro Pettin. O que ele tem a dizer sobre esse gol? Olha, fica atendendo de qualquer jogador no adversário. Por que não? Mas a maioria é dele. Mas o outro do que ele tem a ter deixado o livro. Atentou. Hoje ele já marcou dois. Vem mais por aí. Eles não desistiram até conseguir o gol de honra. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Lá vem o time para o ataque. Quis fazer tudo sozinho. Desperdiçou uma boa jogada. Metida de bola ali para o companheiro. E a defesa levou a melhor na jogada. Olha o lançamento. Marquinhos. Passe para frente. Bola enfiada entre a marcação. A batida. Gol! Não tinha como ser diferente. Bola na rede. Que categoria, hein? Que classe. Que frieza. Em nenhum momento ele hesitou na frente do goleiro. Como hesitei para falar essa frase. Três gols para ele hoje. Quantos gols ele vai marcar hoje, hein? Coisa impressionante. Será que eles ainda acreditam no empate? Pois é. Preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho. Alguém pode fazer para você, né? Está confirmado. Mais quatro minutos de jogo. Mandou a bola ali pela esquerda. Arrevesse o lateral. Ibrahimovic. A metida de bola. Impediu o ataque adversário. Acabou. Acabou. Fim de jogo. Até a próxima, amigos. Até a próxima, amigos.